Fala galera Vocês já seguiram o meu canal no Youtube? Ainda não? Toma, toma, toma Vai dar like no meu vídeo, porra, cuida Toma O que é maluco? Tá olhando o celular e não Viu o meu canal? Pega, pega, pega Seu canal é uma merda e ninguém gosta Pega, pega Vai ser foder Toma, toma, toma Se inscreve no meu canal Toma O que? Toma, toma, toma Toma, toma, toma